Fala, fio! Vamos lá! Começa mais uma aula de trompete. Você já aprendeu a posição tudo solto, né? Que é a primeira posição. Já aprendeu a segunda posição, que é dedo 1 e dedo 3. Agora vamos aprender a terceira... terceira? Não, a terceira é... terceira posição, terceira. Que é dedo 1 e dedo 2. 1 e 2. Bom, vamos lá? Então, fio, deixa aí o like, fio. Dá o like, compartilha com os amigos. Deixa aqui embaixo também o comentário, caso você tenha alguma dúvida. Bota também alguma coisa, se ficou boa ou não ficou, né? Vamos lá! Lembrando que essas posições aqui que eu estou falando para você aqui, com os pistos, todo instrumento que tem três pistos, tá bom? De metais, vai ser a mesma coisa. Mesma coisa, tá bom? Ó, vamos lá! Dedo 1 e 2 aqui. Essa posição aqui também substitui a posição aqui, essa posição aqui do dedo 3. Tá bom? Eu gosto mais dessa aqui, mas tem gente que usa essa aqui. Essa posição aqui, vamos dar que notinha? Vamos dar lá embaixo o Lá grave, certo? O Mi intermediário, que é o Mi da primeira linha. Vamos repetir o Lá, o Lá do segundo espaço. E vai dar o Dó sustenido também, certo? O Mi de novo. O Sol lá em cima. E quem tem boca boa, o bico bom, a gente pega lá em cima. O Lá também. O Lá da Lá de cima. Vamos lá? Vamos tentar fazer? Vamos logo no Lá. Lá grave. Respira, tá bom? Que essa nota aqui é a nota mais grave. Pode ser que você dê, você fica um pouco o tom. Mas você vai conseguir. Olha lá. Beleza? Agora o Mi. Mi da primeira linha. Aqui, ó. 1 e 2, tá? A posição é essa. Perceba que eu vou inverter aqui de vez em quando. Vai ficar o mesmo som. Ó, o mesmo som. Ó. Melhor usar aqui, né? Porque eu acho que aqui não é até melhor. Perdão. Eita. Agora vamos lá. Lá. Ó. Jóia? Agora o Dó fustenido. Que é o Dó fustenido ali do terceiro espaço. Ó. Jó. Agora o Mi no quarto espaço. Perceba que sempre que vai subindo a notinha, vai ficando mais agudo. Eu vou ter que colocar mais força. Apertar mais a boca. E perceba também que até aqui, minha via vai enchendo mais, pegando mais pressão. Tá bom? E agora lá em cima, o Lá. Beleza? E aí, se você tiver bico afiado, ainda consegue pegar lá em cima o Dó fustenido. Que seria mais ou menos isso aqui, ó. Jóia? Então vamos lá. Pegamos agora de baixo até em cima. Vamos dar dois tempos pra dar notinha, tá? Um, dois. Um, dois. Um, dois. Ó. Perceba, né? Agora se você consegue também fazer da sena, dá a sena aí, então consegui. Vamos lá. Show! É difícil mesmo, é complicado. Estou assim que é a vocadora mesmo, porque acho que faz mais de meia quanto que a trompeta. Mais de meia. Pra vocês verem, né? É a dificuldade. É trabalhar mais, correndo atrás das coisas. O instrumento que é bom, nada. Mas não consegui. Lembrando que você que mora em apartamento, ou mora em um lugar que tem vizinho chato, que vai se perturbar com o seu som, compre uma campana. Joga aqui a campana do bocal, ó. Na campana do trompete, que o som vai ficar mais agradável pra quem não vai ouvir, porque você tá aprendendo às vezes, tá aprendendo, tá começando a aprender.